Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os aplicativos de viagens que eu uso. Dividi os aplicativos em três categorias, de voos para comprar passagens aéreas, hospedagem e também alguns aleatórios aí que são bem importantes durante a trip. Bom, começando a falar um pouquinho sobre os aplicativos que eu uso para procurar passagens baratas, eu gosto muito do Kayak, do Skyscanner e do Vulpter. Os três são tanto aplicativos quanto sites, eles funcionam como um buscador de passagem, você coloca seu destino, pode criar alertas para quando aquele destino estiver em promoção, o aplicativo, o site te avisa, te manda e-mail, te manda uma notificação e eu gosto bastante deles, eu já comprei algumas vezes e funciona super bem. Além desses, também tem os sites e aplicativos que eles funcionam mais como disparador de promoção. Não tem como você buscar uma promoção ou buscar uma passagem específica no site ou no aplicativo. É legal ter ele no seu celular porque você recebe várias notificações de passagens, às vezes para lugares que você nem está cogitando ir, mas fecha com um feriado ou fecha com uma folga, uma férias que você tenha no trabalho e o preço está bom também, então você acaba levando. Isso aconteceu comigo recentemente, que são os sites Passagens Imperdíveis e Melhores Destinos. Passagens Imperdíveis em si é o que eu mais gosto, que eu mais uso e eu vivo com notificação no meu celular de passagens de voos para tal lugar, com taxa tal e tal, e eles sempre dão os valores já com taxas inclusas e é muito bacana. Mas claro, eles que buscam os voos, então é para dias específicos, você não consegue escolher muito bem qual é o aeroporto ou qual é a cidade daquele país, mas é bem bacana caso você tenha essa disponibilidade e esteja mesmo procurando por um voo mais barato. Em hospedagem eu selecionei o Airbnb, que é um dos aplicativos que eu mais gosto, tanto para viagens nacionais quanto para viagens internacionais. Durante minha Eurotrip, basicamente eu só fiquei em hostel e Airbnb, porque às vezes o hostel ficava quase o mesmo preço do Airbnb, num quarto só para mim e para a Bruna, ou até numa casa só para a gente, dependendo da cidadezinha, do lugar que a gente ia. E eu gosto de ficar no Airbnb para sentir realmente como é morar, morar por alguns dias na casa de pessoas que moram lá. Por exemplo, em Amsterdã a gente ficou em um Airbnb, numa daquelas casinhas tortas mesmo, que são super tradicionais na cidade, e tinha umas escadas loucas para subir, era bizarro, mas teve toda a graça porque eu estava vivenciando, tendo a experiência de um nativo, né, como se eu morasse ali naquelas casinhas holandesas há anos. E se você ainda não tem um cadastro no Airbnb, você pode se cadastrar com o link que está na descrição, o meu link que vai te dar desconto, até R$100 de desconto na sua primeira reserva. Então é bacana, às vezes você quer, principalmente que em Santa Catarina tem muita praia, eu gosto de ir para a praia no final de semana, tem várias casas incríveis, vários lugares que você fica, tipo, chocadíssima no Airbnb, assim, e aí você pode usar esse desconto na sua primeira reserva. Um outro aplicativo e também site que eu gosto bastante é o Booking.com, que aí é para procurar os hotéis, ele funciona como um buscador de hotéis. Você coloca o seu destino, coloca mais ou menos quanto queria pagar, quantas estrelas o hotel tem que ter, você consegue ver também comentários de outras pessoas a respeito daquele lugar, aquele lugar vai ser ranqueado, vai ter uma avaliação, uma nota por pessoas que já se hospedaram lá e fizeram sua avaliação no Booking. Então é interessante porque você não pesquisa só o hotel em si, mas também a reputação dele na cidade, sabe? Se a comida é boa, se os quartos são limpos e tal. Então é bem bacana, eu já usei o Booking várias vezes, mas é importante ficar ligado porque sempre quando você faz no Booking, ele pega o seu cartão em hold, assim, ele segura o seu cartão para aquele tanto que você gastou, só que você só paga de fato no seu destino. Então conta aí que você vai ter que pagar a hospedagem mesmo cotando ela e reservando ela antes, você vai ter que pagar ela lá com o cartão de crédito internacional ou então com o dinheiro, com o cash. E outro site também é o Hostel World, que é diferente do Booking, você vai pesquisar por hostels no Brasil todo, no mundo todo. E é bacana também, vai pela mesma linha do Booking aí, mas para hostels. E uma última opção é o Couchsurfing, que infelizmente eu nunca fiz, mas eu quero fazer ainda esse ano, que é você realmente ficar num sofá de alguém e aí você não paga nada pela sua hospedagem. Mas o bacana é que é uma rede de pessoas, então você cria o seu perfil e aí você consegue ver o perfil dos hosts, das pessoas que vão te deixar ficar na casa delas por aquele determinado tempo. Se você vai fazer um mochilão pela Europa, por exemplo, é muito bacana, porque aí, ah, em Roma eu vou ficar de tal dia para tal dia, vou procurar lá no Couchsurfing algum host para me receber. E o bacana é que, assim, você não paga para estar ficando na casa dessa pessoa, provavelmente ela não vai ter um quarto de luxo, ela não vai ter um banheiro só para você, ela vai ter um sofá ou um colchão no chão, o que é ótimo se você não vai pagar nada. E o mais legal é que você fica conhecendo essa pessoa, um repleto desconhecido que pode virar o seu amigo. A troca cultural é muito grande, então a galera do Couchsurfing fala que você não precisa pagar nada em grana, mas é interessante que você faça uma refeição para essa pessoa. ou amigas minhas já levaram presentes pequenininhos do Brasil, sei lá, uma imã de geladeira, um copo de caipirinha, alguma coisa assim para mostrar que você realmente se importou por aquela hospedagem, você é grato por aquilo. E aí, nos aplicativos mais aleatóriosinhos, temos TripAdvisor, que é muito bacana, porque qualquer coisa que você pesquisa lá tem, então o que fazer em Blumenau? Vai ter. O que fazer em Veneza? Vai ter. E aí é tudo ranqueado também pelas pessoas que usam o site, que eu acho maravilhoso, eu adoro ficar dando nota para os lugares que eu já fui, ficar dando avaliação, eu acho demais. E isso tanto para lugares, pontos turísticos, quanto para parques, para atrações, para shows, para tudo, para restaurantes das cidades, qualquer coisa você pode pesquisar no TripAdvisor, é um lugar incrível para você fazer, montar o seu roteiro de viagem, porque aí eu coloco lá o destino que eu vou e as coisas com mais notas, elas sempre ficam nas primeiras páginas e aí é muito fácil criar um roteiro baseado ali, e claro, que a gente não vai criar só nos principais, mas a gente sabe o que vale a pena e o que não vale, às vezes, ai, vamos no Coliseu, será que vale a pena, será que não? Dá para ler o que as pessoas falaram ali, dá para descobrir preço e tal. É uma rede social mesmo, assim, de viajantes, que eles vão te ficar te dando ali dicas e informações sobre todos os lugares do mundo, é bem interessante. Um outro aplicativo é o Xe Currency, pode ser Xe Currency também, que é muito legal quando você vai para o lugar e aí você vê aqueles preços exorbitantes, tipo assim, eu fui para o Chile e aí uma coca era 2 mil pesos, quanto custa 2 mil pesos? E aí você pode ir offline, não precisa de internet, é legal que você tenha atualizado o aplicativo antes, aí você pode ir lá e procurar quanto que é 2 mil pesos em reais, para saber se aquilo está caro ou se está barato. É bem legal, principalmente nessas situações de que a moeda é muito diferente da nossa, né? Se é dólar, por exemplo, a gente já tem uma noção, se é euro, a gente também tem uma noção, mas quando você vai para outros tipos de países, outros países que têm esse lance muito alto, tipo 5 mil pesos, 5 mil soles, que nem era no Peru, aí é um pouco complicado, é legal ter esse conversor aí no seu celular. Google Maps, com certeza, por quê? Porque ele tem um lance chamado Mapas Offline. Se você não vai conseguir comprar um chip de celular, quer economizar, ou acha que não é necessário, vai usar o Wi-Fi dos lugares que você visitar, mas não quer se perder no meio do caminho, antes da sua viagem você vai para Roma. Estou usando muito Roma como exemplo, eu acho que é porque eu preciso ir para lá. Você vai para lá e aí você pode baixar o site da cidade inteira antes de viajar. Aí quando você estiver por lá andando nas ruas e tal, o Google Maps vai estar funcionando, pegando a sua geolocalização, com base no mapa que você já baixou, e aí é só alegria, você não vai se perder, fica tranquilo, vai, só vai, tem a bateria no seu celular, mas aí não vai faltar internet, não vai precisar de internet para usar o GPS. Um aplicativo que eu amo é o Bands in Town, é muito específico, é mais para a galera que gosta de ver shows, e eu amo ir em shows, amo, amo festivais, shows, tudo, e como o meu gosto é um pouco, bastante eclético, e também tem muitas bandas pequenas que fazem show em lugares muito estratégicos, assim, que às vezes você não fica sabendo nas redes sociais, às vezes a banda vai tocar em um fundo de garagem lá e tal, e você quer descobrir, eu já fui em cada lugar para assistir banda, enquanto eu estava nos Estados Unidos, que foi bizarro. Mas aí esse aplicativo é muito bacana porque ele sincroniza com o seu Facebook, com o seu Deezer, ou com o seu Spotify, e aí ele sabe quais são os cantores e as bandas mais ou menos que você gosta, ele vai listar elas todas ali no aplicativo, e aí você vai saber quando aquela banda vai tocar naquela cidade, ou quais são os próximos dias de shows, e até se ele não te listar a banda específica que você quer, você consegue buscar, saber se aquela banda está em tour, se não está, enfim, é bem bacana, se você está viajando, quer saber se a sua banda preferida vai tocar nessa cidade que você está visitando, baixa o Bands em tal, porque é muito massa. Dá até para comprar os tickets do show por ele, então é bem fácil. Um outro aplicativo que é bem bacana para buscar Wi-Fis, se você é daquela pessoa que não quer comprar o chip, mas quer buscar Wi-Fi, vai de Wi-Fi Infinity, porque é muito legal, ele abre e busca para você uma série de redes de Wi-Fi ao seu redor, e aí você pode se conectar a elas, é muito bom, principalmente quando você está em cidades grandes e tal, que costuma ter bastante rede de Wi-Fi por perto, você pode usufruir disso usando esse aplicativo. E o último, mas nem menos importante, é o Around Me, que é um aplicativo show de bola, onde você pode buscar qualquer coisa ao seu redor. Ele tem uma lista já pré-feita de lugares, pode ser banco, mercado, shopping, lojas, e às vezes você, sei lá, está no meio do seu dia e você queria saber se ali, naquele ponto que você está, tem uma farmácia porque você sem querer cortou o seu dedo ou está com uma dor de cabeça e tal, você abre o Around Me e ele vai mostrar a farmácia mais perto, qualquer coisa que você buscar, ele vai achar de forma bem fácil. Bom, então essas foram as minhas dicas de aplicativos, aplicativos que eu mais uso para as minhas viagens antes e durante a viagem, espero que tenha sido útil para vocês, não esquece de baixar todos aí, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, dá uma testada, vê se você gosta, e aí depois vocês me contam, tá bom? Não esquece também de me seguir nas redes sociais para acompanhar minhas outras viagens e meu dia a dia, e também de se inscrever no canal, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, vou ficar muito feliz, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!